Música Bom dia amigos do canal 100% Motor Procura Oficina Estamos aqui hoje em uma entrevista com duas pessoas aqui Um grande profissional da Fran vem aqui para tirar as dúvidas Nós temos dúvidas interessantes aqui Inclusive aqui no canal depois Vocês podem fazer perguntas que serão respondidas, ok? E também com o Arnaldo Bom dia Arnaldo, tudo bem? Tudo bem Bom dia meu amigo Ronilson Você é Supervisor de Assistência Técnica da Fran Se isso, 10 anos 10 anos já na empresa 10 anos de fiat 10 anos Toda no Departamento de Assistência Técnica Puxa que bacana Estagiário Técnico e hoje Supervisor da área Puxa que bacana, que legal Bom, vamos fazer o seguinte galera Primeiro nós gostaríamos de saber Eu, principalmente o Petristano, o Arnaldo também Gostaríamos de saber um pouquinho da história da Filtros Fran Filtros Fran, que começou nos Estados Unidos Conta para nós a história A marca Fran, ela nasceu nos Estados Unidos em 1932 Dois químicos Houve a necessidade de criar um mecanismo de filtrar óleo lubrificante E os dois, juntando as ideias, desenvolveram o primeiro filtro de óleo Blindado, uma unidade selada para a filtração de óleo Que isso em 1932 Dois anos depois O primeiro filtro de óleo para o Studebaker Foi lançado diretamente na montadora Como o equipamento original Puxa que bacana Então peraí, vamos ver Os primeiros carros O primeiro carro que foi inventado no mundo Qual que foi? O Fordinho, né? O Fordinho que é Quanto já tinham filtros franco? Como que é isso? Os primeiros veículos com motor a combustão interna Ainda não tinham esse tipo de dispositivo Porque eles não enxergavam tal necessidade até então Certo O único filtro que existia nesses motores De forma bem rudimentar Era o filtro de ar Que era aquele tipo de filtro banhado a óleo Entendi Puxa, interessante Aquele motor que era uma peneirinha, alguma coisa assim? Um tipo de peneira Algo bem ruim para necessidade Algo que deixava passar contaminante Não supria necessidade do motor É que naquela época também não existia toda essa tecnologia Exatamente E necessita hoje essa lubrificação especial Que necessita o motor O atrito metal, metal, etc Era mais rústico A demanda também era pequena Existem tantos carros E quem usava o carro Não tinha tal desse alimento Para Falar, tenho que trocar o filtro de óleo do meu carro Puxa, que bacana É bom a gente saber dessa história, galera Por quê? Isso tem todo um porquê Galera, nós estamos falando da história De uma empresa Que hoje está em todas as montadoras É isso? Você sabe se está aí a nível Brasil e mundial em todas as montadoras Seja fica de óleo, combustível, cabine, combustível diesel, hidráulico Em grande ou larga escala Nós estamos presentes em todas as montadoras A nível mundial Vocês estão com filtros na parte de lubrificação Filtros de combustível também? Sim De cabine também? Cabine também Cabine também, sim Então 100%? 100% de atendimento Mas não necessariamente nós fornecemos 100% de todos os filtros que existem nas montadoras Até por uma questão de segurança da montadora Para a montadora não ficar refém de uma empresa A montadora diversifica os fornecedores dela Mas nós estamos presentes em todas as montadoras E não só o filtro específico Nós fabricamos os módulos O filtro de ar nós não fabricamos só o elemento Nós fabricamos o conjunto inteiro de aspiração Ou quando é o filtro de óleo Nós fornecemos o conjunto do filtro de óleo inteiro Não só o elemento Quando ele vai rosqueado no cabeçote Ou quando ele vai dentro de um módulo O famoso copo Exatamente O cartucho Ou o refil Nós fornecemos o módulo completo para a montadora Puxa, legal, hein, galera Olha que interessante E assim, uma outra pergunta sobre esse tema Todas as linhas Minha moto Linha leve Linha pesada Linha náutica Todas as linhas? Sim O atendimento de vocês Atendimento em reposição Que existem dois mercados distintos Montadora e reposição A nível de reposição Nós atendemos todos os segmentos Ok A nível de montadora Com o fran não é atendido A linha de motos Ainda Certo Mas Na reposição Nós temos filtros Que atendem esse mercado Porque o mercado É o mercado que está crescendo Isso É o mercado de reposição São mecânicos Autopeças Disposta De gasolina O reparador independente Esse daqui é um filtro Original Que está na minha mão Galera Bom Essa cor é padrão Então Os filtros Essa é uma cor Patenteada Uma cor Que Somente a fran Poderia utilizar Que a identidade visual Da nossa marca É essa Então por contrato Por patentes Somente a fran Pode Pintar os filtros Com essa cor Que é uma cor Especial É um pantone Especial Criado Para esse Essa linha de filtros No caso da fran Essa é a cor Patenteada mundialmente Isso Exatamente E não vou citar As concorrentes Que tem concorrentes Também no mundo inteiro Várias marcas Elas também tem As suas corações É isso Exatamente As empresas Criam A identidade visual Até para a proteção Da própria marca Para evitar cópias Falsificações Opa Você falou em falsificação Vamos entrar Num tema interessante Inclusive Tudo que é bom Se copia Né galera Só que eles copiam Errado E Visando o que? Diminuir custos Né E você A pessoa Acaba copiando Algum produto De qualidade Mas faz ele Sem qualidade Não é isso? Exatamente Para diminuir Preço E etc Essa é a ideia Dos falsificadores Só que pegam algo Muito bom Fazem de uma forma Muito ruim Para imitar E somente Lucrar com isso Esse aqui é falso E esse é o original Dá uma olhada aí Gostaria que você explicasse Por que eu estou falando isso O Procuro Oficina Tem um fórum De reparadores E vira e mexe O pessoal fala Puxa Coloquei filtro no carro Filtro zero Filtro novo Da Fran E o mesmo Veio a dar um problema E o camarada De repente fala Que foi a Fran O filtro E etc E não foi Eu gostaria que você explicasse Isso aí Olha inclusive É muito parecido Muito similar Dá para você explicar Sobre essa falsificação Como que está funcionando No Brasil Ou se é lá fora Também dos países Claro O problema de falsificação É algo Mundial É algo que não existe Só no Brasil Mundialmente Não só filtro Copia-se tudo Hoje em dia Nesse caso Do nosso filtro Aqui Temos em mãos Esse é o original Esse tipo de gravação Tudo E essa aqui É uma cópia Desse filtro Uma cópia Grosseira Até diga-se de passagem A pessoa Teve um pouco de cuidado De copiar a cor Porém a gravação É bem diferente E a pessoa Também até Por falta de qualidade Do material Está usando Esse tipo de recurso Para evitar A oxidação Da tampa Da peça O filtro Fran Originalmente Ele não usa Esse tipo de proteção Porque ele já é fabricado Com uma camada Lubrificante Aqui Uma camada De óleo Para evitar A oxidação Então não é necessário Um recurso Desse Para um leigo Realmente engana Não dá para enganar Bem parecido Só que olha o peso É diferente Um pouquinho Nós vamos falar um pouquinho O Arnaldo Entende muito bem Dessa matéria Inclusive Hoje Não é nem tanto Reparador O dono do carro Chega com o mecânico E fala assim Meu carro está Queimando um pouquinho De óleo E precisa Colocar um aditivo Tal O próprio dono do carro Às vezes vem E o mecânico fala Poxa Vamos fazer o seguinte Eu tenho um aditivo Aqui Que vai engrossar O seu óleo Ou nós vamos colocar Um óleo 40 Um motor moderno E o que que isso Daí prejudica No caso de vocês No caso do filtro O que que ele age O que que faz com que Tenha um problema Com o elemento de vocês Esse tipo de atitude Prejudica bastante O filtro E o sistema todo Porque ele altera A característica original Do motor O funcionamento Ele foi desenvolvido Para um tipo de regime Um tipo de óleo Um tipo de funcionamento Você colocando Esse tipo de produto Você altera Todo o regime O filtro de óleo Esse é do estudo Exatamente Esse aqui é o elemento Filtrante Desse tipo de filtro Ok Temos o papel O clipe metálico Até voltando Um pouco no assunto Da falsificação Eles não usam Isso aqui Ele é fechado De outras maneiras Mas Falando bem Engrossador Quando o fio Ele satura O elemento Ele começa A juntar Muita contaminação Aqui Ele tem uma válvula De segurança Na parte inferior dele Essa válvula É uma mola Saturando Ele segue A mola Ele abre E o óleo Começa a passar Legremente Para o motor Em vez de passar Pelo papel Ele faz a volta E entra diretamente Para o motor Porque é melhor Ter óleo Sujo No motor Do que não ter óleo Do que não ter óleo E muitos desses aditivos Esses produtos Ele altera A viscosidade do óleo E ele começa a criar Uma retenção direta No elemento Sim E acaba prejudicando O motor Porque ele pode vir A tampa Fechar de uma vez só E não dá tempo Da válvula abrir Acaba Riscando Uma camisa Estragando Uma biela Coisas assim Então Para esse tipo De trabalho Deve-se usar Aditivos corretos Não dá tempo Aí Normalmente Quando o pessoal Vamos falar assim Antigamente O pessoal usava Aqueles aditivos Que engrossam o óleo Sim Então qual é a função Engrossar Finalidade de engrossar Tirar folga Então o óleo Então o óleo Vamos falar em espessura Do óleo Quando você tem As ondas Você tem uma espessura Do óleo Quando você aquece O óleo é fino Então a espessura É menor Ou seja Você começa A aproximar as pontas E ter o desgaste Então o que acontece O que o pessoal fazia Colocava um engrossador Um aditivo E que engrossava o óleo Você pega o aditivo Você vira Parece um mel Alguma coisa desse tipo Ele entra no sistema E faz com que Engrosse esse óleo Ou seja Afasta as pontas Isso seria um aditivo Convencional Antigamente Eu usava muito isso Hoje por exemplo Se você usar isso aí Você vai detonar Primeiro o motor Para poder participar Esse material São motores mais sensíveis Então uma coisa Que fica aqui Também é o seguinte Quer dizer O filtro por exemplo Se você coloca A matéria muito grosso Ele vai fechar A porosidade do filtro Então moral da história Ele não vai trabalhar Como filtro Ou seja Vai permitir Passagem do óleo Aqui Então você começa A ter esse tipo De função Então isso seria Uma maneira Simples para te mostrar O que nós chamamos De aditivar o óleo No processo do motor Então Por exemplo Se você coloca No motor ferrado Coloca Puta Fica bom Porque na verdade Ele faz um Alopecimento É um paliativo É um paliativo Deixa de queimar Tudo mais Mas só que A proteção em si É meio Do idoso Se tiver muito limalha No meio Vai passar Porque não vai filtrar O círculo já não trabalha mais Mascarou Mascarou O corpo Adiou Entre as Um problema Mas a cerela O nível de desfiado Aproveitando isso Que o Arnaldo Está falando Até vou fazer Uma pergunta Para o Arnaldo E como seria Assim por exemplo Nós temos um produto Que é um O L-50 É a base De teflon Isso Como que ele aja Na verdade Se você olhar O filtro O que nós fazemos Nós colocamos Um aditivo Entre as Como óleo Mas só que Não trata o óleo Sim Trata a peça O que esse material faz Passa pela Micragem do filtro Aqui você tem 28 micras Nós colocamos Partícula de 05 a 5 micras Então ele passa Livremente Através do filtro Então o que acontece Com o dia que você vai trabalhando Essa partícula Vai na zona de atrima E vai revestindo As ondas de atrima Com o filme e o telefone Então ele deixa As áreas Autolubrificadas Moral da história Tem a primeira partida Por exemplo Aqui você deve ter Uma válvula de retenção Sim Se eventualmente Se a válvula falhar Todo o óleo Pessurizado no cárter Tende a descer Isso Então a primeira partida Até você pressurizar novamente Você vai levar Em torno de 90 segundos Mais ou menos Se é pressurizado Aí nós estamos falando Em torno de quantas voltas Se falar em 800 gil Da marcha venta Nós estamos falando Em quase um giro Mas girando Com baixa pressão As peneiras É seco mesmo Então vai consumindo Então com esse revestimento É fácil Já elimina essa possibilidade Ele não precisa ter o óleo Pessurizado Ele está deslizando Em cima desse filme Moral da história O desgaste é zero É bom esclarecer Pessoal Isso daí Porque é o seguinte É diferente Um aditivo para óleo De um produto Que é feito para tratamento De metal Exatamente Exatamente É na realidade Não é bem tratamento É um revestimento Revestimento É Então a gente reveste o metal Com lubrificante só No caso seria o tefrão Que é mais liso Que o próprio óleo Ok Então quem começa a trabalhar É esse material Então ao invés de você Desgastar uma peça O próprio tefrão Passa a ser um corpo de sacrifício Então enquanto você tiver O tefrão na mão Ele desgasta Vai embora E você repõe automaticamente Por quê? Ele vai formar o filme A segunda camada dela Porque ele é diferente Então ele só fica circulando Então por isso que A micragem do tefrão É da ordem 5.000 Para poder circular Através do filtro E poder trabalhar Para repor as novas partidas Que vão perdendo Que bacana, hein? Olha só, galera Depois vocês podem Formular as perguntas Colocar aqui embaixo No canal Ok? E pode fazer pergunta Que nós vamos responder Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos falar um pouquinho mais Sobre as novas tecnologias Que estão chegando aí A Fran está analisando Nós estamos hoje As montadoras estão implantando Hoje, por exemplo Motor com três cilindros Sistemas de lubrificação Mais estreitos E etc De milho e turbina E o que a Fran está Trabalhando em cima disso Está acompanhando Essa tendência Essa evolução da tecnologia Como que está isso? Sim, estamos acompanhando Essa alteração dos motores Eles chamam de down-sizing Que eles estão reduzindo O tamanho dos motores Isso Porém, mantendo potência Torque em motores menores Mais leves Motores totalmente de alumínio Sim Ou partes de alumínio Somente um bloco de ferro fundido Mas um bloco diminuto Para agregar Para agregar Nesse tipo de trabalho A Fran vem criando Módulos e filtros de óleo Cada vez menores Que atendam A necessidade do motor Da montadora Que a montadora Cria o requisito Ela cria o motor E solicita No caso para a Fran Um filtro Que atenda Aquele tipo de trabalho Ou módulos inteiros Módulos Com cooler Para refrigerar o óleo Não só filtrar Mas ele também Trata e refrigera o óleo Puxa que bacana Inclusive é boa Essa pergunta Porque é o seguinte Nós vamos entrar Num tema muito polêmico Quem aqui de vocês Que tem oficina Que de repente pegou Foi ver o diâmetro Da rosca lá E falou Bom, esse filtro aqui Serve aqui De um modelo diferente De um carro diferente Existe isso também, né? O pessoal Principalmente da reparação automotiva Às vezes Até às vezes Vou dizer Podemos chamar de ignorância Ou não A pessoa coloca Só porque tem a mesma medida Ele pega um filtro E coloca no local do outro Como que funciona isso? Ignorância Ou falta de preparo Ou pressa Ou pressa Ou inser Que não perdeu Uma venda Sim Falar para o cliente final Que não tem a peça Acaba se fazendo Esse tipo de adaptação Erroneamente Porque a medida É igual De repente Não é a mesma coisa Então Você pode ir lá Para nós Explicar? Claro No fato do filtro Isso e a mesma rosca A válvula vai reter Vai cravar força A válvula Não é preparada Para aquele motor Ela acaba sendo muito forte E retém o óleo Inclusive existem filtros São universais, né? Na linha da FRAN É conhecido como mix filter São filtros que nós agregamos as qualidades De outros modelos Calibragem de válvula Com a dimensão de vedação de rosca E esse tipo de filtro Ele aplica-se em muitos veículos Meio que substituindo os outros No caso da linha da FRAN São cinco filtros Que agregam Mais de 150 aplicações Só em cinco modelos Interessante, hein? E aí como é que funciona? Quer dizer Quem é limitante nesse processo? É o tamanho do filtro? Qual é a quantidade do papel Que você tem lá? É a válvula que retém? Quem que determina Para cada tipo de carro Esse tipo de filtro? O determinante mesmo É a rosca Porque até no próprio nome do filtro Ele já está escrito a rosca Nós temos o PH10908Mix18 Porque é uma rosca M18 Que é aplicada nos veículos GM Na nossa linha de produtos PH Nós podemos generalizar PH é um filtro de óleo lubrificante Seja da linha leve Ou da linha pesada Todo o filtro de óleo É conhecido como PH Ok Ou se fosse um filtro de ar Na nossa linha Todos estão CA O de cabine CF Ou de combustível É o G Ok Bom Vamos entrar um pouquinho Nesse assunto também Do filtro de combustível Que é muito interessante Porque hoje nós temos Os veículos flex Temos gasolina Álcool Você usa o combustível Que você quiser Para o seu veículo ser flex Ok Mas vamos falar Então o filtro tem muito problema no filtro Quando o combustível é adulterado Bastante Isso é interessante a gente saber também Não é só adulterado Quando é combustível é envelhecido Então o problema do filtro de combustível é gerado Se o combustível é adulterado Se o combustível é envelhecido Ou se você usar o filtro é no combustível errado Já existe o filtro só para gasolina Existe o filtro só para álcool E existe o filtro flex O filtro flex Ele via de regra Ele é um pouco mais caro Que os outros Porque ele tem um papel diferenciado O fechamento do elemento Que pode ser metálico ou plástico Ele é diferenciado Ele é especial Para suportar Tanto a corrosão do álcool A água Que o etanol gera Quanto as características da gasolina Normalmente o duro flex É uma micragem maior Do que a gasolina Ou tem no álcool Não necessariamente A micragem dos papéis Elas são bem parecidas Só que Com o jeito que o papel é preparado A composição da fibra de celulose dele Que é diferenciada Porque é um papel De gasolina O papel de filtro de gasolina Se ele entrar em contato com o álcool Ele causa uma reação O papel e o metal Ele acaba gerando um tipo de goma Que entope o filtro Se você usar o filtro para álcool Num carro de gasolina Também existe um tipo de reação química Que a peça deteriora muito mais rápido É por isso que o papel do filtro flex É diferenciado dos outros dois É um papel Híbrido Que agrega as duas qualidades No mesmo elemento filtro Olha, independente da qualquer coisa O combustível álcool Esse modelo flex Ele tende a saturar mais rápido Que a gasolina Sim Sim, porque o álcool Mesmo no papel correto O álcool tem essa característica De gerar essa goma Dentro do filtro Bom, agora para nós fecharmos Essa entrevista maravilhosa aqui Eu queria que você desse uma dica Para o consumidor Sobre E para o reparador principalmente Que é nosso grande amigo Seu cliente número um Na verdade é o reparador automotivo Sim Ele que coloca o elemento no veículo Ele que coloca a sua marca lá Por exemplo O dono do carro Eu quero filtros frango Não, ele fala que vai trocar o óleo Vai trocar o filtro E quem coloca a sua marca Quem é o seu cliente final Na verdade É o reparador automotivo Não é isso? Exatamente Então dá uma dica para os reparadores Que estão assistindo aí Para eles saberem diferenciar Um filtro original Tanto um filtro de óleo Um filtro de combustível Um elemento original De um elemento falsificado Só para a gente fechar Essa entrevista maravilhosa aí Além da parte visual estética Que pode enganar A pessoa São medidas fáceis Se tomar Que pode contornar Esse problema da falsificação É comprar em lugares idóneos Locais conhecidos Nota fiscal Nota fiscal Exigir Se houver a desconfiança Ligar no nosso telefone No nosso site Mandar e-mail Perguntando Ó, comprei uma peça Desconfio que seja falsificada Ok Para esse tipo de análise Nós conseguimos identificar por foto Se uma peça é falsificada ou não E nós prontamente respondemos ao cliente Tranquilizando ele Ou alertando Pedindo para ele Não usar aquela peça Que é uma peça Não fabricada pela Fran Não é uma peça original Não é uma peça original Que está presente aí O pessoal Principalmente os reparadores automotivos O canal de vocês Para entrar em contato Com a Fran É, hoje O reparador pode fazer contato Pela própria página da Fran www.fran.com.br Pela nossa página Do Facebook Pelo e-mail diretamente Que é Saque-underline-tech Arroba-sojef-group.com É isso aí Isso aí Valeu Muito obrigado Que agradeço Agradeço a sua atenção Agradeço você também A nota E é isso aí Muito obrigado a todos E façam as suas perguntas Valeu, gente